Fala pessoal, o Chavo Blog Cidades na Área. Eu tô aqui agora na Avenida Engenheiro Roberto Freire, que é na Praia de Ponta Negra, na zona sul da cidade natal, a capital do Rio Grande do Norte. Vou fazer um giro pra vocês aqui, pra vocês verem aqui. Logo aqui atrás de mim tem uma rotatória nesses edifícios. Você indo direto aqui, você vai sair no conjunto Ponta Negra, tá certo? Vou fazer mais um giro pra vocês aqui. Logo aqui atrás de mim você encontra a Praia de Ponta Negra, tá certo? Então são dois caminhos que você pode estar indo, tá bom? Vou fazer um vlog com vocês aqui nessa avenida, que é o Engenheiro Roberto Freire, e mostrar pra vocês os principais comércios da região que contemplam aqui. É uma das principais avenidas dentro da cidade natal que dá acesso tanto à Praia de Ponta Negra como também a outras partes da cidade. Então, vamos lá. Até daqui a pouco. Então, como vocês podem ver aqui, na Avenida Giro Roberto Freire, tá certo? O barulho dos carros são enormes, porque você encontra aqui uma diversidade grande de pessoas circulando tanto pra Praia de Ponta Negra como também da região sul da capital, Patiguá. Vocês podem ver aqui no vlog, que a gente tá fazendo aqui agora pra vocês, encontramos fluxos de carros pequenos, ônibus, topiques, né, que são minivans, como também bugres, né, que são carros que você pode transitar também nas dunas da praia, certo? Então, o fluxo de pessoas e carros aqui é muito grande, tá certo? E essa Avenida Giro Roberto Freire é uma das principais avenidas que dá acesso aí à Praia de Ponta Negra, como eu já falei, como também outras regiões do lado sul da capital, ou seja, zona sul, né? Fazendo um giro aqui pra vocês, vocês podem ver aqui, ó, ali a Orla de Ponta Negra, que a gente veio de lá agora. Como também, ó, vocês podem ver, aqui tem uns arranha-céus, nós encontramos também, né, certo? Condomínios, prédios comerciais, hotéis, como também encontramos também ainda residências de nativos locais, pessoas, moradores antigos da região que ainda conservam suas casas. Fazendo um giro aqui, ó, lá, subindo aquela rotatória, é a entrada para o conjunto Ponta Negra, que é um conjunto também da capital Potiguar, que é a cidade de Natal. E vindo adiante aqui comigo, como vocês estão indo, vamos seguindo aqui, ó, pra a direção de um bairro vizinho, que é o bairro de Candelária, também Candelária, e o bairro de Capimacio, tá certo? São bairros vizinhos ao de Ponta Negra, tá certo? Ambos os bairros são da região sul da capital Potiguar. Como vocês podem ver aqui, a gente encontra aqui, ó, sempre encontramos rampas, deixa eu subir aqui a câmera, de acesso à praia, como essa daqui, ó, encontra aqui, ó, rampas, também dão acesso à orla da praia. A gente fez o acesso pela primeira, que foi lá na orla, né, que a gente filmou os comércios. Mas aqui você encontra também rampas de acesso também à praia. E esse acesso pode ser de carro, como também acesso por moto, bicicleta e também, claro, por pedestres, tá certo? Então, é possível também você ter acesso à praia de Ponta Negra por outras entradas. Vindo mais adiante aqui, como vocês podem ver, comércios, essas pessoas paradas, são pontos de ônibus, vocês podem ver aqui, tanto do lado, do sentido que vem de lá pra cá, como vocês podem ver, como daqui pra lá, temos ônibus. A gente tá passando aqui agora na avenida um ônibus, né, pelo turismo, Natal Locadora. Tem alguns turistas locais, esses ônibus, pra andar em algumas regiões aqui de Natal. Não só na capital, como também em regiões metropolitanas, que são regiões turísticas, né. Estamos se aproximando aqui agora, de um ponto de ônibus, tá certo? Esse ponto de ônibus, ele é um ponto de ônibus local. Você encontra também, você ouviu aí no vlog, também um barulhinho, na polícia. Também é uma região muito bem policiada, certo? E você encontra também o policiamento dessas pessoas aqui na região. Estamos se aproximando aqui agora, de um ponto de ônibus local. As pessoas esperam os ônibus pra ir pras suas casas. São várias empresas que a cidade de Natal conta hoje, né, com o apoio dessas linhas de ônibus. E são uma das mais variadas clientelas. São estudantes da região, trabalhadores aqui da região de Ponta Negra, como também pessoas, né, que estão fazendo turismo, e são daqui da cidade mesmo, né. Como vocês podem observar aqui, alguns arranha-céus. Um dos grandes hotéis conhecidos do mundo todo, que é o Golden Tulip. Vocês podem ver aqui adiante, né, esse daqui, ó. Então, as pessoas que se hospedam nesse hotel, contempam essa vista aqui, ó, privilegiada da praia, tá certo? Continuando aqui, você encontra algumas pessoas caminhando também, tá certo? Então as pessoas, elas fazem caminhada também nesse calçadão, por questão de esporte mesmo, qualidade de vida e tudo mais. Então, continuando aqui nosso vlog, mais adiante, além do hotel, você encontra alguns restaurantes famosos na cidade, né, como vocês podem ver ali adiante, tá certo? Então a Praia de Ponta Negra hoje conta para o turista com diversidade gastronômica, diversidade para a parte de hotelaria, tá certo? artesanato, e também essa parte de lazer, você encontra aqui agências que podem ter que proporcionar passeios de bugle, por exemplo, passeios ultra leve, entre outras modalidades mais radicais, né, é só consultar aí o site, né, você consegue ver essas agências. Aqui mais uma entrada, como vocês podem ver, no calçadão, que dá acesso à honra. Continuando aqui, a nossa caminhada, aqui, ó, nesse calçadão aqui, lá vem o Rio de Janeiro, Roberto Freire, que a gente vem de lá, lá de trás, você encontra, tá certo? Esse fluxo de movimento de carros. Agora, desses atores, são 16h40 da tarde, hoje é uma quarta-feira, e esse fluxo está se intensificando, devido ao comum, horário de pico, né, que esse é o horário que os carros, se intensificam mais por vários motivos. Um deles, é que o expediente do trabalho encerrou, estão indo pra casa. Outro deles, algumas famílias vão pegar seus filhos na escola, nessa época, já algumas escolas voltaram ao presencial, devido aos protocolos de segurança, e outros motivos, turismo mesmo, né, as pessoas vêm pra praia cedo, não chegam no final da tarde, vão pra casa, e voltam à noite, né, pra curtir aí a noite na praia, sua janta, e o seu passeio. Aqui mais um referente famoso, que é o Mazano, certo? Que é uma pizzaria, muito grande, muito conhecida, certo? Tem aqui na Praia de Ponta Negra, com estacionamento, um local amplo, vista pro mar, muito bom, muito interessante, pra quem tá visitando aqui a Praia de Ponta Negra. Continuando o nosso vlog, mais adiante, nós vamos encontrar mais hotéis, tá certo? Como também mais comércios, e vocês podem ver, aqui na avenida, fluxo de carros, ônibus, motos, e bugres, que são veículos, aqui na região da praia, que andam mais, tá certo? Mas aqui adiante, como vocês podem ver, nós temos aqui, mais uma rampa, que dá acesso à orla da praia, tá certo? Então você pode ver que, é uma orla muito bem urbanizada, praticamente todo o acesso, dessa orla, é pavimentada, tem pista, tá certo? Tem comércio, e é muito bem identificada, o nome das ruas. Então os turistas, eles têm uma oportunidade, tá certo? de vir pra essa localidade, como vocês podem ver ali, e ter uma identificação, né? Saber exatamente, onde estão andando, poder usar, o seu GPS, né? E se localizar muito bem. Continuando aqui, mais adiante, tá certo? Estamos quase, no final da avenida, né? Lembrando que, a veligeira Roberto Freire, corta, mais bairros da capital, Potiguar, que é Natal, tá certo? Mas, nessa parte de Ponta Negra, ela se encerra, logo mais ali, no próximo semáforo, tá certo? que eu vou mostrar pra vocês. Mais aqui, à esquerda, hotéis, continuo, tá certo? O fluxo de hotéis, comércios, tá certo? Como também, fluxo de pessoas. Vamos adiantar aqui, o nosso vlog, até o próximo ponto de ondas, como vocês podem ver aqui, essa região aqui, já não tem, tanto comércio à direita, tem mais à esquerda, que são, os hotéis, a Ponta Negra Flat, né? E entre outros. Vou dar um pause no vlog, vou adiantar até aquela parada lá. Fala, pessoal, de volta aqui na Avenida Júlio Roberto Freire, estamos passando aqui por um shopping popular, que é o Villarte, né? Que ele é um shopping de artesanato, como vocês podem ver, tá? Aproximando aqui, como eu falei pra vocês, aquela ponta de ônibus, você vai encontrar aqui, logo adiante, tá certo? Aqui é um condomínio, né? Vocês podem ver ali adiante, e também, vizinho desse condomínio, o Praia My Express, que é um dos principais hotéis, aqui da Orla de Ponta Negra, tá certo? Vocês podem ver aqui, devido ao horário, os carros já estão se engavetando, fazendo filas, ou seja, engarrafamento, aqui dentro de Natal, no Rio Grande do Norte, tá certo? Tem bastante carro, de quem mora aqui, que é nativo, como também o fluxo de carros e pessoas, que estão aqui no turismo, como também pessoas, no interior, que vem a Natal, resolver algum problema, alguma questão, até mesmo passear, e volta no final do dia, então, gera também, essa quantidade total, de carros, dentro da Orla. Como vocês podem ver aqui, vou fazer uma vista para vocês, ainda é, a Orla de Ponta Negra, tá certo? Mais especificamente, estamos, na Avenida Inger Roberto Freire, aqui o Praia My Express, vocês podem ver aqui, a fila de carros, já está, se formando, né, carros, motos, ônibus, topique, que são minivans, né, como também, bugres, os bugres, são mais raros, esses bugres, eles circulam, uma certa hora, aqui na Avenida, e vão para as dunas, né, que o sentido, né, o objetivo do bugre, estar circulando aqui, seria, para levar esses turistas, tá certo, a essas dunas, tá bom? E aí, você não encontra um fluxo tão grande, desses bugs, agora, mais no início da manhã, no início da tarde, você encontra também, o fluxo desses bugs, aqui na Avenida, tá? Aqui, estamos se aproximando, como vocês podem ver, são diversos guichês, né, diversos guichês, aqui na Orla, desde fast foods, artesanatos, né, vocês podem ver aqui, que tem sobre pastéis, hot dogs, né, ali tem a parte de sorvete, gelado, aluguel de carro, então, a praia que dá suporte, para o turista, em todas as vertentes, vocês podem ver aqui, o Prima Express, que é um hotel famoso da região, vizinho do Prima Express, nós temos, um dos grandes restaurantes, conhecidos no Brasil inteiro, inclusive, por turistas internacionais, que é o Camarões, certo? O Camarões, hoje, conta com essa unidade, aqui da Praia de Ponta Negra, como também, algumas unidades, alguns shopping centers locais, da cidade, inclusive, em um shopping center, aqui de Natal, que é muito grande, que é o Midway Mall, né, o Midway Mall, hoje, é um dos maiores shoppings, aqui da cidade de Natal, vou mostrar para vocês, aqui, a fachada, o Camarões, tá certo? Voltando aqui um pouquinho, o Fuxicarrota Grande, né, mas vocês podem ver aqui, ali, é o Camarões, esse tamanho todo aqui, como vocês podem ver, é o Camarões, o Camarões, hoje, ele foi, ele tem hoje de história, mais de 10 anos, tá certo? Ele foi criado em 89, né, e desde 89 para cá, traz essa qualidade, nessa gastronomia potiguar, para nós, potiguares, aqui da região, como também, turistas do Brasil, do mundo todo, né, então, vale a pena conhecer, super indico, mesmo já fui para esse restaurante, atendimento de qualidade, e também, os pratos. Ali, o Happy Ponta Negra Express, é um dos hotéis também aqui, da Avenida Roberto Freire, gente, como vocês podem ver, o fluxo de carro é grande, vocês podem ver aqui, que chega esse horário aqui, quase 17 horas, né, que 5 da tarde, chega até engarrafar, né, você está dirigindo, você tem que pegar engarrafamento, mas isso é muito comum, de uma capital, principalmente uma capital, turística, uma capital que tem praia, pontos turísticos, recebe pessoas, diversas partes do Brasil, e do mundo, super comum, é só se planejar, se organizar, e quando você chega em um hotel, o atendimento é muito bom, as pessoas que te recebem lá, vão te explicar, os melhores horários, tá certo? E esse movimento, gente, que tem hoje, aqui na capital de carros, ele não só é, tá, no horário de pico, que seria no início da manhã, por exemplo, próximo do horário do almoço, como também no final da tarde, isso acontece também em algumas regiões, já capital potiguar, qualquer horário, dependendo da região, a região sul, que é onde a gente está conversando aqui, está nesse vlog, ela é mais frequente, tá certo, disso acontecer, mas existem outras regiões da cidade também, que acontece, por exemplo, a região norte, na zona norte, algumas ruas capitais, né, a região ali, oeste, que é o Alecrim, o bairro do Alecrim, acontece muito isso também, então é só se organizar, e vir, mas é uma cidade hoje, muito legal, de se conhecer, a cidade de Natal, tá certo, muitas opções durante o dia, a noite também, opções para quem está em família, opções também para quem está solteiro, com os amigos, temos opções para mais diversas variadas, gostos, tá certo, hoje nós contamos também, com serviços e ônibus, você pode também pegar táxi, motorista de aplicativo, tá certo, como também, você pode estar, alugando um carro, então, hoje a capital conta com essas opções, então você realmente não fica parado, é só você vir, e conhecer Natal, que você tem essas opções de mobilidade, é bem tranquilo, certo, vindo mais para cá, já aparece alguns comércios, o Only Pizza, o Only Pizza é um comércio popular, tradicional, de muitos anos aqui na capital, na parte de pizzaria, certo, italiana, recomendo também, conheço, já fui, muito bom, certo, e também tem preços acessíveis, mas aqui adiante, nós encontramos um hotel, que é o Majestic, tá certo, os arranha-céus aqui, da Avenida Jair Roberto Freire, então você encontra, esses hotéis, muitos andares, então você pode, contar também, com o privilégio, o prestígio de ver, o mar cedo, por exemplo, dormir, com vista para o mar, e o legal daqui também, por ser, beira-mar, a brisa, é muito boa, não é tão quente, natal, é o nordeste, né, é uma região que, o nordeste é conhecido pelo calor, mas, esse lado mais da praia, você consegue encontrar uma brisa, um vento que acalma, um vento realmente que, é bem confortável, e ele relaxa, então, quem está nesses hotéis aqui, tem esse privilégio de ver, essa vista, tá certo, vocês podem ver aqui, os ônibus, da capital, que a gente está passando aqui, nesse horário, já começam a encher, os trabalhadores que entraram, cedo no trabalho, né, acabam pegando esses ônibus, para voltar para casa, e esses ônibus, realmente ficam cheios, tá certo, mas o legal da capital, é que, tem transporte, tá certo, fala pessoal, Gustavo, eu estou com a em voga, em cidades na área, estou aqui, no meio da avenida, em Giro Roberto Freire, em Ponta Negra, como vocês podem ver, fazer um giro aqui, mais adiante, ainda tem, caminhada para fazer, então, só para mostrar para vocês aqui, lá continua, até os bairros, de Candelária, Capimacio, Neópolis, e tudo mais, são bairros vizinhos, voltando para cá, eu estou exatamente, na feirinha, do artesanato, que é um dos pontos turísticos, tá certo, voltando mais para cá, como vocês podem ver, tem, ali ó, alguns comércios locais, e eu fico por aqui, gente, com essa caminhada que eu fiz, na Praia de Ponta Negra, como também, em uma parte da Avenida Giro Roberto Freire, para vocês verem, tá bom? Então, até o próximo vlog, tchau, 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 Tchau,